Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o videocast Negócio de Expressão, onde a gente convida pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que a gente quer aprender para falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre marketing. E hoje tem um amigo aqui de longa data, que é uma pessoa que eu admiro muito, o Adriano Amui, que ele é o fundador da Esfera, da Invent, da Deep Seed e também é professor da Fundação Dom Cabral. Adriano, muito bom, prazer ter você aqui. Muito bom, obrigado por aceitar esse convite. O Adriano mora em Vancouver, no Canadá, e está direto no Brasil, então a agenda dele é super difícil e a gente conseguiu essa mágica de bater a agenda do Miguel com a agenda do Adriano. Obrigado mesmo, prazer ter você aqui. Que bom, obrigado. Eu que agradeço estar aqui com você, adoro estar com você, te admiro e, puta, estou aberto a tudo que você quiser conversar e vou procurar trazer meu melhor agora. Maravilha, muito bom. Bom, um dos temas que a gente, preparando essa conversa aqui, a gente viu que tem uma sinergia e uma visão muito parecida, eu achei interessantíssimo, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse novo approach de marketing que você vem trazendo, você dá aula com essa visão de marketing na Dom Cabral, tem aplicado isso nos seus negócios, como é que, o que você está fazendo de diferente em marketing hoje que você pode compartilhar com quem está assistindo aqui? Pô, você começou com o tema que eu mais gosto, Miguel. Então, o perigo aqui é o seguinte, você tem que me alertar se eu estiver me estendendo. Tá certo. A história de marketing é um tema que eu estudo há tanto tempo e curto demais esse assunto. E, fundamentalmente, o marketing clássico, ele era muito calcado na história dos P's. Ele era muito calcado em Philip Kotler, inclusive, admiro demais, fui aluno dele em Kellogg. Acontece que, com o tempo e com o advento do que a gente está vivendo hoje, a perspectiva começou a mudar um pouquinho. E o que era prioritário em termos de P's, começa a mudar. E isso, talvez, passa a ser mais acessório do que o começo estratégico. Então, dentro dessa perspectiva, eu mudei toda a disciplina que eu tenho dentro dos MBAs da Dom Cabral. E tudo isso começou com uma reflexão sobre o Vale do Silício. Na verdade, a história do Vale do Silício, ela tem uma intensa ligação com a história de design aplicado a negócios. Se você voltar 20 anos atrás, faltavam engenheiros, lá em Stanford, na D-School, no Ideal. E, de repente, você precisou trazer designers para trabalhar onde você tinha engenheiros. E essa mudança de perspectiva, que parece uma coisa trivial, trouxe uma mudança dramática que impactou o mundo inteiro. O que eu quero dizer com isso? O foco que era estrito em produto ou no próprio serviço que você ia vender, muda dramaticamente de perspectiva e passa a ser voltado para... Peraí, como é que eu resolvo de verdade a dor e a necessidade de alguém? Bom, são temas legais aí, a gente lembra do mapa de empatia. Você deixa de ter uma solução à procura de um problema para resolver, né? Exatamente. O que muitas vezes acontece para ter realmente, começa tipo, o que eu resolvo, o que eu entrego, o que eu gero de valor, né? Exatamente. Para exemplificar para todo mundo que está participando desse videocast, se a gente seguisse um raciocínio puro de produto em engenheiro, nós estaríamos usando hoje ainda telefones celulares como Motorola, você lembra? Motorola PT500. PT500, é. Quer dizer, era uma evolução, né? Como é que eu faço para ter bateria que dura mais e o telefone que fique menor? Mas na verdade, quando você colocou um designer no meio dessa história toda, o designer percebeu que, peraí, será que esse é o driver fundamental? Eu preciso diminuir ou preciso aumentar o celular? Será que se na verdade eu jogar um computador dentro do celular e assumir que eu te dou um computador, mas a bateria vai durar menos ainda, é aceitável? E de repente esse paradigma quebrou. De repente hoje a gente convide com celulares, as baterias duram às vezes até quatro horas. Mas eu tenho um computador. É verdade. E disso surge o smartphone, que era algo que intuitivamente nós queríamos, mas nós jamais imaginávamos que existiria. Ninguém sabia que a gente queria, ninguém sabia que ia ser bom. Nem a gente sabia que queria. Então foi um designer que começou a pensar. Disso surge, surge não, né? Se desponta a uma ciência que hoje está em voga, que é o design thinking. E isso tem uma extrema conexão com o pensamento estratégico de marketing. Porque na medida em que eu consigo entender fundamentalmente quem é a pessoa, o que ela quer, e o que ela nem sabe que quer, e eu consigo refletir sobre isso, eu consigo gerar, e aí esse é o tema central da minha tese, uma proposta de valor apropriada para alguém. Porque na verdade é muito mais importante do que a linha de comunicação, e do que todos os P's, do que praça, do que tudo isso, no fundo, no fundo, no fundo, é qual é o problema que eu resolvo do Miguel. E uma das coisas, eu vejo, você está falando, isso é muito interessante, quando você tem realmente uma oferta boa, quando você tem um produto que você entrega, você vende, ele resolve alguma coisa que está doendo de forma aguda, que está incomodando mesmo, tudo fica fácil. Claro. Tudo fica fácil, você não precisa nem ser bom em como você vende e tal. Você tem um negócio que realmente resolve, as pessoas querem. E é muito difícil fazer uma coisa que realmente resolve, quando você começa pensando no produto. Exatamente. Não pensando em quem que você vai atender, quem que você vai servir, como que você resolve o maior problema desse cliente. Exatamente. Então, quer ver uma coisa que é legal de refletir aqui, daí eu vou terminar a conexão com o marketing. Pensa assim, a gente tem um serviço telefônico qualquer aqui no Brasil, vivo, pode ser um celular claro e etc. Se o celular claro tiver com sinal baixo, o mundo acabou. Ninguém está preocupado quanto a Claro paga pela concessão. Ninguém está preocupado qual o investimento em CAPEX que a Claro tem que fazer para manter essa história de pé. Ninguém está preocupado com os 30 mil funcionários que a Claro deve ter trabalhando para fazer isso rodar. O que importa é, o sinal está com uma conexão baixa. Por quê? Porque aqui o cara está discutindo produto. De repente, tem uma história do Skype. De repente, tem uma história do WhatsApp. Eu quero te perguntar, quantas vezes você reclamou no Reclame Aqui pela qualidade do serviço do Skype? Quantas vezes você ou alguém reclamou contra o WhatsApp? Zero. E por qual razão? Porque esses serviços foram tão de encontro à proposta de valor que eu aceito que dê tudo errado. E ele pode viver em constante estado beta. Então, olha que jogo injusto. Mas é o jogo dos negócios hoje. Não é nenhum juiz. Você está fazendo juízo. Você está só lendo o que está acontecendo. De um lado, eu tenho uma companhia com investimento bilionário em capex administrando um negócio altamente complexo e qualquer coisa que ela fizer errado, ela é execrada. Do lado de cá, eu tenho uma companhia com 16 pessoas no headquarter em qualquer lugar do mundo, operando um sistema em beta, que tem hora que funciona, tem hora que não funciona. E quando cai o WhatsApp, você faz meme, você faz piada, você fala, olha, parou de... Agora o pessoal vai trabalhar mais que está sem o WhatsApp. Exatamente. Dá risada, mas porque é um negócio que realmente resolveu uma dor muito grande. Exatamente. Então, você deixa de discutir as coisas inerentes ao produto e você pensa assim, o cara resolveu o problema. Você está falando isso e de alguma forma também tem uma história interessante. Tem um serviço de newsletter que eu assino, que é um negócio que chega pelo correio, impresso, com pendrive e tal, que até serviu de exemplo de modelo para eu lançar um do AgroTalento também nesse modelo, que se chama AgroTalento Pro, que é um cara de marketing dos Estados Unidos que eu gosto muito dele. Eu me conecto muito com ele, eu tenho muita... Eu aprendo muito com ele, eu tenho meio que uma gratidão. Eu aprendi muita coisa com esse cara já. Só que esse cara é um cara meio mulamba. Então, esse mês, chegou ontem, a newsletter, geralmente são duas newsletters, esse mês veio só uma grossona, mas uma outra que já é uma campanha já pronta não veio. E veio um pendrive, o pendrive não veio. E aí eu pensei, poxa vida, mas eu não estou pé da vida com o cara. Por que eu não estou pé da vida? O negócio veio pela metade. E mesmo assim eu estou feliz aqui abrindo. A minha mulher dá risada. Nossa, você parece uma criança. Quando chega, parece presente de Natal. Todo mês tem um presente de Natal. Então, assim, essa... Quando você realmente resolve uma coisa e quando você também tem uma coisa de... Você cria uma conexão emocional com o seu cliente de uma forma diferente quando ele vê você como um grande gerador de valor para ele e não uma empresa que está chupinhando o que está... Exatamente. E a sensação que você tem, o que muita gente tem com uma empresa de telefonia é essa. Os caras estão vendo como que eles podem me espremer o máximo. Se a companhia telefônica te liga e quer te oferecer um plano novo, você pensa. O que você pensa? Eu penso que tem pegadinha. Exatamente. E o WhatsApp sai do ar e eu não fico chateado. Exatamente. Eu ia já direto na questão da estratégia, mas surgiu um outro exemplo que eu tenho que compartilhar com você. Conta. Talvez você já conheça, não sei, mas para mim isso é marcante. Nós estamos vivendo um minuto em que um dos temas que mais se discute é privacidade. Sim. Não é? Eu estou com todos... Minha vida é pública. Sua vida é gravada hoje. As empresas têm mais acesso à minha vida do que eu tenho acesso e tudo mais. Então, todo mundo questionando, mas você vai ver o que é o poder quando uma marca tem uma proposta de valor robusta e essa marca passa a ser admirada e ela cria uma conexão emocional. Sim. Então, olha que interessante. A Tesla. A Tesla, ela tem um domínio profundo sobre o software do seu carro. Então, Miguel, quando você comprar o seu Tesla... Está na minha wish list. Você é virtualmente dono do seu Tesla. Mas, cara, você não é dono do software que opera o Tesla. Do mesmo jeito que você não é dono do sistema que opera o seu telefone. Sim. Existe aqui até uma discussão de propriedade. Eu paguei, mas não é tudo meu. Olha que interessante. E a Tesla, ela tem uma questão de privacidade que poderia ser profundamente questionada porque ela pode acessar o seu carro a hora que ela quiser. Você sabia disso? Não. E ela tem contratualmente esse direito. Porque quando você compra o carro dela, você assinou esse termo. Assinou esse acordo. Ela é tão proprietária do que é seu que você não vai encontrar no mundo Tesla Uber. Porque ela determinou no contrato que você vai assinar que o Tesla não vai ser Uber. Olha a questão da privacidade onde está. Só que essa empresa é tão admirada e tem uma proposta de valor tão, tão robusta que ela fez uma invasão de privacidade esse mês passado e ela está sendo aplaudida no mundo. Quando aconteceram esses últimos tornados e furacões nos Estados Unidos, você sabia que a Tesla acessou todos os carros Tesla, fez uma manipulação no sistema e fez com que o range que esses carros conseguiriam andar com aquela mesma quantidade de energia aumentasse para permitir que toda a população conseguisse fugir e se deslocar. Uau. Espera aí, cara. Ela está mexendo no meu carro dentro da minha casa e eu estou aplaudindo pela invasão de privacidade. Isso você está falando é uma coisa muito legal porque isso vai, para mim, isso tem a ver com marketing, isso tem a ver com gestão de pessoas, porque gestão de pessoas, inclusive, contratação é muito parecido com marketing, com funil e tal. É você se importar. É isso. Na essência, os caras não viram uma invasão. Isso. Eles viram a... Um ato ético. They really care. Ela se importou. Eles realmente se importam comigo. Exatamente. Eles fizeram uma coisa que foi uma proteção. Isso é muito interessante. E aí volta no marketing, assim, a melhor definição de vendas que eu conheço, você é um cara que eu admiro muito como conhecimento e habilidade e experiência em vendas complexas e difíceis, a minha melhor definição de vendas é, vendas é quando você consegue criar uma conexão emocional no seu cliente de uma visão positiva de futuro. e tem conexão, tem que ter conexão emocional. Tem. E a Tesla não está conseguindo fazer isso. Absolutamente. E o WhatsApp conseguiu fazer isso. E a Claro e a Vivo, acho que não conseguem fazer isso na maioria dos seus clientes. É isso mesmo. Então, beleza. Pega toda essa história. Eu tenho aqui o Design Thinking, que está repensando tudo, porque ele pensa na perspectiva do consumidor de verdade. É aquela história clássica, o foco do cliente, que parece batido, mas isso nunca vai estar batido. É que batido é uma... Desculpa te cortar. Vai lá, vai lá. É que batido é... Foco do cliente é muito falado e pouco feito. E pouco praticado. É, pouco praticado. E tem um cara que eu gosto muito dos Estados Unidos, que ele fala, senso comum é diferente de prática comum. Boa. Então, isso aqui é senso... Foco do cliente é senso comum, mas não é prática comum. Não é prática comum. Então, vamos focar na prática. Então, beleza. Você está lá. Foco do cliente, você está com tudo nessa perspectiva. Isso, ao invés de ainda partir para a execução do plano de marketing, entra um novo frame aqui nessa história. Antes de você entrar naquele template clássico de plano de marketing, entra um frame que integra marketing com estratégia. E olha que interessante. Hoje é praticamente dominante em qualquer companhia, de A a Z, de qualquer porte, de qualquer segmento, que o primeiro frame de estratégia é o Canvas. Não é o clássico. Quando a gente estudou estratégia na escola, você tinha que fazer análise do ambiente externo e externo, SWOT análise, forças de Porter. Forças de Porter. Peraí, antes de eu fazer isso, eu preciso entender se em uma tela eu explico o meu business plan. Mas agora você vai ver a conexão. Em uma tela você acha os furos do seu business plan. Toda vez que eu fiz o Canvas para alguém, junto com alguém, ou revisei de algum aluno, que isso a gente trata no modo mundo agrotalento, ou quando eu fiz para o meu, eu achei dois, três furos na hora. Para mim, o Canvas, além de tudo, é um grande achador de furos. É um diagnóstico. Agora, olha o ponto que às vezes as pessoas não percebem. Qual é o campo central do Canvas, Miguel? É, cliente e proposta de valor. Proposta de valor. Você só pode começar o Canvas pela proposta de valor. Não existe. E na hora que você cria, quem é o cliente? Qual é a proposta de valor? Que toda essa proposta de marketing é isso, né? Que a gente está falando agora. Aí surge o segundo campo mais importante, que está escrito no Canvas. Relacionamento. Como que a empresa, com essa proposta de valor, se relaciona com o consumidor. Então, o que eu quero dizer nesse novo framework de marketing? Que design thinking, empatia, quem é o consumidor, o foco do cliente, isso gera uma proposta de valor robusta. A definição de proposta de valor robusta não muda, ela é a coisa mais simples do mundo. Porque dentre tantas milhões de opções, você vai escolher a minha e não a outra. É tão simples quanto isso. E isso é o eixo central de uma ferramenta estratégica, que é o Canvas, a partir da qual eu vou ter toda a decorrência estratégica e a partir da qual eu entro com o Philip Kotler substanciando com o plano de marketing. O que muda, e o que a gente mudou na disciplina dentro da Fundação Dom Cabral, é que antigamente um aluno de marketing, eu dou aula na SPM, você sabe, desde 2001, formei grande parte dessa moçada de marketing. Era adolescente, ela dava aula, né? Pois é, cara. Olha o ponto. O cara ia para a aula de marketing, mas ele aprendia comunicação. Exatamente. E o que a gente tem estressado hoje é comunicação é comunicação, planejamento de marketing é planejamento de marketing, e estratégia de marketing é uma outra disciplina. E isso é uma coisa interessante, você está falando isso, porque eu tenho trabalhado muito essa questão nos meus negócios e na imersão de marketing que a gente faz também, que inclusive chama negócio de expressão também. talvez no passado, quando você tinha menos oferta, menos concorrência e menos canais de mídia, você trabalhar a marketing como comunicação já deu muito resultado. Lógico. Já deu muito resultado. Agora, eu não consigo ver nenhuma marca que eu admire hoje que foi construída com essas premissas nos últimos cinco anos. A marca de 100 anos, de 50 anos, de 60 anos, de 30 anos tem um monte. Agora, eu vou começar um negócio do zero. O que começou nos últimos cinco anos e é um sucesso, não é, quem criou isso não é uma pessoa que pensa marketing como comunicação. Não. Agora, eu quero aqui ousar um pouquinho mais, Miguel. Vamos lá. Porque, de novo, isso está dentro da minha área de estudo, então eu vejo isso todo dia. Nenhuma dessas companhias centenárias faz do mesmo jeito, porque se ela fizer do mesmo jeito, ela não seria centenária hoje. Sim. Então, eu vou te dar um exemplo trivial. Você sabe que grande parte da minha vida, como executivo, eu passei dentro da Shell. Certo. Então, a Shell é uma empresa mais do que centenária. Ela é uma empresa realmente global. E ela é uma empresa dentro de um segmento cruel. Porque ela está trabalhando em duas dimensões da energia, né? No downstream, que acaba sendo um negócio de baixíssimas margens, que são os postos de gasolina, venda de lubrificante, etc. E no upstream, que é um negócio que sofre horrores com a volatilidade do petróleo. E mais, ela sofre com uma pressão brutal por soluções estratégicas de energia. Outras soluções. Todo mundo está querendo fazer uma disrupção dela. Exatamente. Todo mundo quer criar uma energia renovável mais barata que o carvão, mais barata que o petróleo. Exatamente. E esse negócio surge uma nova todo dia. Parênteses rápido. Eu recebi um relatório da Empiricus, dois meses atrás, falando do tal do ouro branco. Você viu esse, não? Do ouro branco, não. O ouro branco é o tal de um cristal que foi descoberto nos Andes, mas que já tem um investimento bilionário dentro do Vale do Silício, que com R$41,00 por quilo, um carro consegue andar 18 mil quilômetros. Está aí, está quicando. Você tem todas as diversas formas de energia. 18 mil quilômetros estão andando a R$41,00. A R$41,00. Você quer ver um outro case interessante? O investimento do Elon Musk dentro do grupo que ele criou, uma grande parte é orientada a soluções de energia. Sim. Ter baterias, ter telhado, que é um gerador de energia solar e tal. Então, você imagina, dentro de um cenário como esse, em que você tem um jovem fazendo tudo isso, uma companhia como a Shell tem que se destruir. E aí muita gente fala, pô, Adriano, você usa essa expressão destruir com uma facilidade? É, eu uso, porque se ela não se destruir, alguém vai destruir. Então, é simples. Olha o que a Shell fez no Brasil. Você sabe qual é a quinta maior companhia em faturamento do Brasil hoje? E talvez uma das duas maiores em rentabilidade. A Raizem. O que é a Raizem? A Raizem é uma companhia com menos de 10 anos de vida. E quem é dono da Raizem, você sabe, Igor? É Shell e... Shell e Rubens Almeida, o Cozã. Então, imagina, uma companhia global que nasceu da companhia das Índias Orientais, fazendo o trading de qualquer coisa, cria, nos últimos sete anos, para ser mais preciso, uma companhia do tamanho da Raizem, que é a quinta maior companhia brasileira, focada no agronegócio, num negócio que era condenado aqui no Brasil, que era o negócio sucro-alcooleiro. E a partir disso, ela explodiu e ela hoje ramifica em logística, energias alternativas, e ela cria em Piracicaba um grupo de... uma incubadora Shell para destruir a Raizem. É verdade. Cara, isso é espetacular. É muito interessante. Estive ontem jantando com um grande amigo que eu te recomendaria você convidar ele um dia para um bate-papo, que é o Rodrigo Vieira, do CIT. E ele estava me contando. O CIT, infelizmente, está saindo do Brasil agora, mas antes dessa tomada de decisão, o CIT montou uma incubadora para destruir o CIT no Brasil. Sim. E isso vem acontecendo no mundo inteiro. Então, esse tema de se destruir, eu acho que ele é absolutamente relevante, ele tem conexão direta com o assunto de marketing e estratégia de marketing. Porque o mercado está mudando, o cliente está mudando, a dor está mudando, e aí o remédio que você tinha para oferecer para o seu cliente, o seu cliente é diferente e a dor que ele tem é diferente hoje. Exatamente. E aí, olha que coisa interessante. A gente estava conversando antes desse bate-papo começar sobre essa questão de morrer, nascer e etc., que eu adoro. E olha que interessante. Num curto espaço de tempo, nós conseguimos enxergar nascimento, ascensão e declínio, e eu não sei qual é o next step, do Uber. Você vê, uma companhia virou um unicórnio, uma das companhias de maior valor do mundo, num ciclo curtíssimo, propõe uma disruptura completa no mundo inteiro, e nós estamos conseguindo enxergar na mesma perspectiva dos cinco anos ou dos três anos, essa empresa ser eliminada de Londres agora, ela começar a sofrer pressões brutais nos Estados Unidos, que é o seu nascedor, e ela ser repensada e talvez vão surgir novas alternativas. Com certeza. Quando que isso seria possível anos atrás? E aí eu volto no tema expressão, porque se você olhar assim, o que foi o... Provavelmente um dos grandes drivers ou direcionadores desse enfraquecimento do Uber é a falta de propósito. Insultivo. É a falta de você colocar a verdade, de você... O que eles estão sendo criticados é que eles... Propósito e valores. Os valores fundamentais. Fundamentais, coisas que realmente se conectem e sejam compartilhados com os seus clientes. Isso. Então, os clientes estão olhando e falando assim, os valores dessa empresa, que ela tem valores, ou a cultura dessa empresa não é uma coisa que eu quero me associar, não quero ter ela como cliente. Ela não é convergente. Então, você ter um negócio que tem propósito, um propósito forte, consolidado e conectado com o que as pessoas concordam e acreditam que é válido, isso está fazendo cada vez mais diferença. Absolutamente. E não tem... E eu vejo o seguinte, que hoje provavelmente já é a maneira mais eficiente de você ter resultado, é você ter uma estrutura de negócio, um modelo de negócio, as finanças muito redondas, mas você tem que ter essa questão do que você acredita, no seu porquê, de uma forma muito clara, que se conecte, que expresse isso e que isso pode enfraquecer se você não tiver. Totalmente, Miguel. Miguel, tem mais um case, cara, que eu preciso compartilhar aqui. Vamos lá. Porque é recente e ele, as pessoas que estão aqui participando conosco, elas vão poder perceber porque elas viram os dois ângulos da história. Quando eu era criança e você também, a Nestlé, é uma marca absolutamente aspiracional. Sim, era um desejo. Era um produto premium. Quando eu escutava que o senhor Henri Nestlé criou a farinha láctea como um mecanismo para poder diminuir a fome no mundo, isso me deu vontade de trabalhar nessa empresa. Fato esse que eu consegui realizar. Mas, olha que perspectiva fantástica. Tinha um propósito muito forte no início. Exatamente. Que, inclusive, é um atrator de gente boa, como foi no seu caso. O que atraiu você foi, pô, essa empresa foi o propósito. Eu comungo dessa visão de mundo. E aí, dentro disso tudo, uma companhia como essa consegue construir uma história de inespresso, que, para mim, é um dos maiores cases de geração de proposta de valor associada a resultado financeiro. Pois bem, duas semanas atrás, The Economist e Financial Times, a Nestlé está sendo estressada globalmente, porque, olha que interessante, a mesma farinha láctea, que na nossa história era a solução para o mundo, hoje é considerada uma solução que destrói o mundo. Porque tem açúcar demais. Porque tem açúcar demais, gera dependência, e ela é um alimento não saudável e, na verdade, eu simplesmente estou servindo farinha, entre aspas, eu tomo muito cuidado com isso, porque esse não é o propósito da companhia, para países de terceiro, quarto e quinto mundo. É radical isso. É a mesma companhia, é o mesmo produto, só que a interpretação do que ela fez... O mercado mudou, a visão de mundo é. Já teve remédio para criança que tinha álcool no passado. Ponto. e hoje não dá para usar mais. O que resta é uma companhia como essa. Ela tem que se destruir, Miguel. E a Nespresso mesmo, a Nespresso é um exemplo incrível de agregação de valor, porque ela não vende café, né? Não. Ela vende o barista. É isso mesmo? Ela vende o barista. E ela vende outra coisa também, que uma das coisas que eu já vi de... O job to be done, o trabalho a ser feito da Nespresso, de uma marca Nespresso, de uma máquina, é mais do que o café, é ser bonito, é embelezar a casa. É isso mesmo. Tem uma série de elementos. E agora ela está sendo atacada porque não é sustentável. Exato. Não é biodegradável, é muito caro você reciclar aquela cápsula. E aí agora tem concorrente no Brasil que vendem a cápsula que você coloca o seu café. Que você coloca o seu café. Só que esses caras que já estão inovando e eles têm variedades, linhas especiais e agora lançaram a primeira cápsula biodegradável. Então hoje tem alguém que era o genérico de ontem, que era uma oferta teoricamente piorada em relação ao Nespresso e hoje tem uma proposta de valor melhor do que a da Nespresso mesmo, porque um cliente que compra a Nespresso, grande parte deles tem uma preocupação socioambiental. Então agora tem uma cápsula concorrente que entrega essa biodegradabilidade. É isso aí. Então essa velocidade a gente também tem procurado colocar dentro do cerne do ensino de marketing. Porque mais importante do que um executivo que saiba o Philip Kotler inteiro, eu preciso alguém que entenda a dimensão estratégica e a velocidade, porque os componentes técnicos de marketing ele pode contratar. Ele vai contratar uma agência estupenda e que tenha competência técnica para suportar. para comunicar aquilo que precisa ser comunicado. Mas o que precisa ser comunicado é uma decisão dele. Você só consegue entender quando você profundamente entende essas duas coisas. Quem é o seu cliente e qual é a proposta de valor. E aí, Miguel, quero fazer agora uma derivação disso. Cada vez mais você consegue enxergar... Existe aquela história do oceano azul, do oceano vermelho e que eu gosto muito, mas normalmente o oceano azul ele é associado a oportunidades dentro de cenários de crescimento pujante. E eu tive uma vivência recente de como você cria um oceano azul dentro de um cenário restritivo. Então, eu tive um aluno dentro da fundação que talvez eu repute como um dos caras super inteligentes que eu conheci. E dentro da disciplina, ao término do curso, eles têm que... A gente faz uma espécie de um Shark Tank e ele tem que me apresentar um Elevator Speed de três minutos. Que legal. Que se ele passar dessa fase, ele monta o plano de marketing para ser avaliado e concluir o MBA dele. E esse jovem me mostrou um plano dentro do cenário de petróleo que eu me encantei. O cara teve uma avaliação brilhante, passou-se um ano e ele me procurou e ele falou, pô, Adriano, eu não estou conseguindo fazer essa empresa nascer. Porque eu tenho a competência técnica do petróleo e de sistemas, mas eu não consigo fazer a parte do Go to Market. E aí, eu ingenuamente, ingenuamente, eu ajudei, eu criei o passo a passo. Aí ele voltou três meses depois. Adriano, nem com o passo a passo vai. E aí, ele me convidou para ser sócio da fundação dessa empresa. e foi uma das grandes decisões que eu tomei na minha vida. Mas olha que interessante isso que eu quero compartilhar. Então, nós fundamos a Deep Seed Solutions há um ano e meio, mais ou menos. Qualquer um que olhe o mercado de petróleo não investe no mercado de petróleo hoje. Porque é um mercado em que o barril do petróleo... A visão de longe é um mercado decadente. É um mercado decadente por razões sócio ambientais. Mas em mercado decadente tem gente com muita dor. E se tem dor, tem remédio. Número 2, o valor do barril de petróleo não é o que já foi. E os investimentos para você extrair petróleo são cada vez maiores. Logo, o paradigma clássico de marketing diz, pô, não entra nesse mercado. E qual foi o nosso approach? Espera aí. Se está tudo ruim, mas eu tenho leilões de pré-sal no Brasil duas vezes por ano com uma demanda brutal para a exploração de petróleo e eu consigo replicar isso para Mar do Norte, para Golfo do México, para o Oriente Médio e para a Ásia? Tem escala. Espera aí. Eu tenho que ter uma oportunidade. E a gente lançou essa companhia com uma proposta de valor muito simples. Para você tomar a decisão de investir bilhões num poço de petróleo, você tem que fazer um estudo econômico muito complexo de quanto custa e qual é o investimento e qual é o retorno para eu poder tirar petróleo a 5 mil metros de profundidade na bacia de Macaé. Para fazer isso, tipicamente, uma companhia vai ter um grupo de 9, 10 engenheiros altamente síniores e, portanto, caros trabalhando nessa frente durante oito meses, nove meses, um ano para gerar três, quatro, cinco estudos econômicos. Acontece que tudo isso você consegue modelar porque esse engenheiro ele vai usar modelos já conhecidos. É uma tarefa de alguma forma repetitiva. Repetitiva. Robotizável. Ponto. Entra essa tendência de inteligência artificial e big data. Nós conseguimos pegar todos os fornecedores de equipamentos de petróleo do mundo, cria-se um grande database. Você pega todos os frames possíveis de exploração de petróleo e você joga dentro de um sistema e você simplesmente vai imputar as características geofisiológicas daquele específico ponto. Você vai colocar as coordenadas, você vai colocar os dados fundamentais, você vai colocar o forecast de preço de barril de petróleo, etc. que a sua companhia faz e aquilo que seriam três estudos econômicos através de uma rede neural viram um milhão ou infinitos estudos econômicos, todos ranqueados por pay-out time, taxa interna de retorno, CAPEX, OPEX, do jeito que você quiser. E tudo isso, ao invés de ser um sistema que você vai vender por um valor absurdo, ele é comercializado como um serviço. Portanto, eu não estou falando em CAPEX, eu estou falando em OPEX. E você muda a maneira de cobrar, muda onde que entra o custo, muda o jeito de... Às vezes até mais caro, ele prefere comprar desse jeito. Você impacta no indicador dele, porque uma companhia como essa é medida por retorno sobre investimento e na hora que eu estou falando de OPEX, isso não afeta o retorno sobre investimento e a gente conseguiu fazer essa companhia em nove meses se pagar. Que legal. Se pagar em nove meses é raríssimo. Se pagar em nove meses, hoje a gente conseguiu, nós abrimos um escritório, você conhece bem o Rio, na Rio Branco, com a Nilo Peçanha, num lugar espetacular. Quarteirões da Petrobras, que é nosso target, perto do BNDES, que ajuda a fomentar toda essa história. E essa companhia nasceu de uma visão de como que eu resolvo o problema de uma companhia que precisa investir bilhões num cenário negativo. Isso tem a ver com se reinventar. Em qualquer cenário que tem mudança e tem crise, tem oportunidade. Tem oportunidade. Agora eu quero perguntar, nos seus negócios atuais, o negócio que já existiam, a Invent na Esfera, o que você daria de conselho, o que você pode compartilhar nesse processo de reinvenção, nesse processo de destruição, o que é o mais importante fazer e o que são os erros mais comuns nesse processo de reinvenção barra autodestruição? Eu diria para você que o que eu aprendi é que os ciclos estão ficando muito curtos. Certo. Um ciclo de reavaliação de negócio que já foi de cinco anos para o Invent, por exemplo, que é um business voltado à educação, hoje a gente reconstrói anualmente. E se eu não fizer esse modelo de reconstrução anual, é óbvio, o business, ele tem uma reputação no mercado, então o Invent não morre em três anos, mas ele morre em cinco. Então, o Invent, só título de curiosidade, mas as pessoas podem fazer a extrapolação disso. Ele nasceu como Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing, você deve lembrar disso, que nós gravamos um vídeo naquela ocasião lá atrás, onze anos atrás. O Invent passou por cinco reestruturações completas. Em onze anos? Em onze anos. Cinco, sendo que as últimas duas foram nos últimos dois anos. O Invent hoje, ele é um negócio, ele se chama Invent Conhecimento Estratégico. Na medida em que eu coloquei dentro dessa perspectiva, isso significa que eu não estou mais preocupado com se eu dou curso, se eu dou informação, se eu faço vídeo, se eu faço relatório, isso não me importa. O que importa é, eu sei claramente quem é o nosso público-alvo, e eu sei que o nosso público-alvo precisa de conhecimento relevante para conseguir realizar seus objetivos de vida e carreira. E o Invent dentro dessa perspectiva, hoje, nessa versão 6.0, que é a que começa agora, ele tem que estar preparado para isso. Antigamente, era muito fácil, eu segmentava claramente quem eram meus competidores. Então, eu tinha competidores que eram universidades, eu tinha competidores que eram empresas de educação executiva. e não era mais do que 5 em cada segmento. Então, era ridículo, Miguel, a gente sentava numa sala e eu sabia certinho como me compartilhar diante deles. Como você se posicionar para ficar num espaço único. Exatamente. Ontem, eu terminei quase 10 da noite um exercício dentro do nosso escritório e foi muito interessante. Eu juntei todo o time e o exercício era simples. Quem pode nos destruir? Tão simples quanto? Essa foi a minha pergunta para o grupo e, portanto, essa é a minha dica para todo mundo. Faça o exercício de quem é que pode te destruir porque tem uma solução para esse consumidor ou uma proposta de valor mais atual e mais efetiva do que a sua. Se você tem uma fazenda, se você tem uma consultoria, se você tem... O negócio de consultoria vai mudar tudo também. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Então, dentro dessa perspectiva... O negócio de fazenda vai mudar tudo. Sabe qual foi o ponto? Tinham 10 pessoas reunidas nesse exercício. As empresas colocadas por cada um dos 10 eram todas diferentes. E aí, eu fiquei chocado porque eu sempre me considerei bem atualizado porque eu vivo disso. E eu descobri que pelo menos 50% do que foi dito eu não conhecia. As empresas. Eu não conhecia. Eu não conhecia. E aí, peraí, vamos entrar em uma que eu não conheço. Escolhi uma empresa X. Quem são os professores? Quem são as pessoas que movimentam essa empresa? Miguel, eu não conhecia nenhuma. Classicamente, um negócio que tem grande reputação e histórico tenderia a desprezar isso. Porque, classicamente, eu viraria e falaria assim, peraí, se eu não conheço ninguém é porque eles não são bons. Porque como é que eu não conheço os caras? E aí, aí vem a minha segunda dica. Seja humilde. Porque você vai ser destruído por alguém que você não conhece. E isso é muito interessante. Você está falando isso e estou lembrando de várias situações de conhecer pessoas muito famosas que eu não conhecia. É isso aí. É isso aí. E aí, eu só não conheço, mas não quer dizer nada. Tem gente super famosa aqui. É isso aí. Mas aí, entrou num debate. Peraí, e esses chamados influencers que de certa maneira estão disseminando o conhecimento, aí uma pessoa nossa, o exercício era absolutamente democrático. Sim. Então essa pessoa virou assim, ah, peraí, esses caras são empreendedores de palco. Esses caras não sabem o que falam. Esses caras não têm a experiência que nós temos. Esses caras não têm a nossa carteira de cliente. Esses caras não têm as nossas horas de bagagem. Esses caras não têm tudo. Eu virei para o cara e falei assim, tudo bem, só que esse cara é o futuro. Eu peguei um exemplo, esse cara consegue. E esse cara pode destruir. Num post do LinkedIn, um influencer que eu não conheço, mas que escreve muito bem, consegue ter 5 mil likes dentro do LinkedIn. para o business de educação, 5 mil likes dentro do LinkedIn significa alguma coisa. Aí eu virei e falei para o cara, se ele consegue 5 mil likes dentro do LinkedIn, ele é efetivamente melhor do que a gente neste quesito. por que que ao invés de refutar e ser arrogante, a gente não mergulha e entende o que ele está fazendo de bem feito? Mais do que isso, chama o cara para uma reunião, vai ao escritório dele. Cumpra alguma coisa dele. Cumpra alguma coisa dele, vivencia o cara e quer saber se o cara for bom para caramba, traz o cara para caramba. Ah, não, mas... E na essência, é voltar na prancheta. Voltar e olhar quem é meu cliente, qual é a proposta de valor e esse negócio de relacionamento, você falou que é o terceiro ponto do Canvas, qual é o relacionamento que você quer construir? E qual que é... Um dos temas que mais me fascina e que eu mais gosto é influência e persuasão. E é o tema chave. E para mim, a melhor definição de influência é a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Porque se eu não tiver influência com o meu filho, como é que eu vou ensinar ele? Ele não vai escutar. Por que eu posso ter o melhor conselho do mundo para o meu filho? Se eu não tiver influência com ele, ele não vai me escutar. Então, a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas depende da minha influência. e eu... Uma coisa que eu tenho buscado e tem muito a ver com você realmente entender quem é o seu cliente ideal e qual é a sua proposta de valor é você conseguir criar uma conexão emocional mas, assim, muito forte e intensa com o seu cliente. O cara fala assim, esse cara me entende. Esse cara é dos meus. Esse cara cuida de mim como a Tesla mudou o software aqui e cuidou de mim. é uma coisa... É uma influência do core. Não é uma coisa superficial. É mais do que emocional. Eu, essencialmente, eu me sinto conectado, próximo, entendido e cuidado por essa empresa ou por essa pessoa. Quando você consegue construir isso, você tem carta branca para... como você tem. Esse é o final da primeira parte desse incrível bate-papo com Adriano Amui. Esse bate-papo foi tão incrível, mas tão completo e tão longo de seguinte que a gente foi tendo ideias e conversando que acabou se estendendo um pouco mais e aí com isso a gente fez ele em duas partes. Então, esse aqui, a gente está encerrando a primeira parte e na sequência a gente vai divulgar a segunda parte que também está incrível. tem algumas sacadas, algumas observações, alguns comentários sobre estratégia de negócio, sobre marketing, sobre reinvenção e sobre desenvolvimento de executivos que vai fazer diferença para você. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.